Viu? Porque você sabe que é com você. Você se aproveita. Você se aproveita. Você de manhã cedo, de manhã cedo. Você já tá... É no meu café que eu tenho que dividir tudo com você. O pão com ovo, o biscoito. Tudo é rateado. Depois você vai lá pra cozinha e come o PF todo do irmão aí. Sabe que o cara é problema. Você vai e come a comida do rapaz. Viu? Você come. Quer dizer, só você engorda aqui dentro de casa. Só você engorda. Porque você é protegidinha pelo Ibama. Porque você tem não sei quantos seguidores. Cai na porrada, viu? Cai na porrada sim. Tem negócio de protegidinha de Ibama não, viu? Porque você tá comendo minha comida de manhã. Você come a dele e você come a sua. Quem tá se dando bem aqui é você. É só você que tá se dando bem aqui. Ninguém mais tá se dando bem aqui. É só você. É o que eu acho é isso. Se tem uma pessoa aqui nessa casa que come de tudo, de todos, com essa cara de sonsa que você tem, de coitadinha, é você. E quando você sabe que eu vou lá pra frente, você vai rápido e come a comida dele toda. Aí, você nem termina de engolir. Sabe que o cara tem vários problemas psicológicos. As escritórios psicológicos. Vamos lá.